Recordo aquele dia em que disseste Vou à igreja para falar com Deus Quis fazer surpresa, não soubeste E segui nesse dia os passos teus Quis fazer surpresa, não soubeste E segui nesse dia os passos teus Porém, quando chegaste à capela Entraste num portal que havia em frente Segui pela escada e ouvi nela O som de porta aberta de repente Segui pela escada e ouvi nela O som de porta aberta de repente Subi, fechou-se a porta, se abri Encostei-me o ouvido à fechadura E percebi que tu eras mentira E o meu amor por ti era loucura E percebi que tu eras mentira E o meu amor por ti era loucura Palavras de carinho e de prazer De ti, de ti, da tua voz se desprendeu Tu tinhas ido ali para vender O corpo que eu pensava que era meu Desci a escadaria Quem rasteja com lágrimas de dor nos olhos meus Afinal, quem foi à tal igreja? Fui eu, apenas eu, falar com Deus Afinal, quem foi à tal igreja? Fui eu, apenas eu, falar com Deus